Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui de volta no canal, tá? Começando um vlogzinho aqui, pessoal, e eu vou começar arrumando aqui o meu quarto, né? Hoje é domingo, tá um dia lindo, maravilhoso, de sol, tá meio friozinho, né? Tá meio friozinho, eu acabei de tirar a brusa, mas tá friozinho, viu gente? Nunca vi isso na vida, né? Pleno novembro, frio, né? Mas enfim, tá tudo de ponta cabeça mesmo, então não é de se estranhar do clima também que está de ponta cabeça. Ai, ai, parece que a gente tá vivendo uma, sei lá, um princípio de apocalipse, tá aparecendo. Então vamos arrumar aqui, pessoal, a cama. Vou arrumar aqui essa bagunça. Eu acordei agora pouco, já são dez horas da manhã, eu levantei mais de nove horas hoje, porque eu falei, ah não, eu mereço dormir um pouquinho mais, né? Pelo menos no domingo. Então, gente, se bem que eu acordo cedo, só que eu não consigo dormir, daí eu fico acordada na cama, mas eu acordo cedo, sabe? O corpo já tá acostumado, né? Já é acostumado a acordar naquela hora, sabe? Olha, essa noite eu coloquei até duas cobertas, porque tava muito frio. E eu já tinha até lavado a descoberta, guardado, porque tinha acabado o inverno. Mas eu tirei, né? Porque esfriou de novo. Então, como esfriou, peguei de novo, né? Porque, como é que faz? Olha aí, onde tá meu foninho, quase morri de procurar o foninho ontem à noite, e tava atrás do colchão. Tá caído ali. E eu não tinha visto. Tinha visto não que tava ali. Quase morri de procurar. É assim mesmo, a gente só acha as coisas, a hora que a gente não tá procurando. Hoje eu nem vou forrar a cama, não. Não vou pôr cobre-leite, não vou pôr nada disso. Porque é domingo, o marido tá em casa, fico o dia inteiro na cama. O dia inteiro. Então, nem vou colocar, vou só colocar aqui a mantinha aqui por cima do lençol. Nem vou ficar arrumando a cama bonitinha, não. Porque ele para mesmo arrumar. Arruma bonitinho, vem aqui. Deita aqui, pronto aquela bagunça. Bagunça. Então, só colocar o mantinho, só. Por cima aqui, por lençol. Só isso. Nem cabeceira, nem enfada, nem nada. Deixar só o mantinho aqui, ó. Porque já que ele vem, ele tava na sala assistindo sorteio lá de Super Minas Cap, acabou lá e já vem pra cá. Meninas, você aí que gosta aí de calça, de cintura alta, eu amo. Amo. E eu vou contar um segredo pra vocês. A minha cintura era horrível. Porque há muitos anos atrás a moda era calça baixa, lembra? E eu usava muito aquilo. Mesmo sendo magrinha. Aquela época eu era seca. Seca de magra. Mesmo eu sendo magrinha, eu usava aquelas calças baixas e o meu corpo deformou de usar aquelas calças. Aqui, o culote aqui, eu não tinha nem cintura. O culote, fazia um culote aqui, caía por cima da calça, porque a calça era embaixo do umbigo, né? De tão baixa. O que que acontece? Quando começou a sair as calças mais altas, eu amei. E já comecei a usar. Só uso calça alta. Menina, eu tava reparando que eu criei uma cintura que eu não tinha, sabe? Eu não tinha essa cintura. Por que que eu não tinha? Porque aqui onde era a cintura, tinha banha. Que a calça baixa jogava a banha pra cima, entendeu? E a banha caía por cima da calça. Então, no decorrer dos anos que eu comecei a usar a calça alta, tudo chegou no lugar. Tudo. E eu não vou mostrar aqui pra vocês, não, porque eu acho desnecessário. Mas dá pra ver, gente, a cintura que eu consegui usando a calça ideal, entendeu? Usando a calça certa. Então, tem muitas meninas aí que falam assim, ah, mas eu não gosto de calça alta porque eu tenho uma certa barriguinha. E quando eu coloco, a barriga faz uma volta assim embaixo aqui, né? A calça aperta em cima e a barriga estufa embaixo. Gente, vocês têm que entender que pra você usar a calça alta, você tem que usar a calcinha certa. A lingerie certa, entendeu? Porque quando você usa a lingerie certa, você tá comprimindo ali a sua barriguinha no lugar. A calça tá fazendo a cintura no lugar certo e tudo fica no lugar certinho. Por isso que dá aquele visual lindo, entendeu? Lindo. Não adianta você querer usar a roupa bonita, a roupa que tá na moda, se você não usar a lingerie certa. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu uso quando eu coloco uma calça bem alta. A jeans eu nem preciso colocar. Eu não tenho tanta barriga assim, não. A jeans eu nem coloco. Mas quando é uma calça de um tecido mais molinho, né? Mais fininho, aí eu coloco a lingerie certa. E quando eu coloco o vestido também, eu sempre ponho essa lingerie certa. Pro vestido desenhar o seu corpo bonitinho, entendeu? Esses são os truques, gente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Quando você coloca uma calça alta, é importante você colocar uma calcinha assim, ó. Com cos alto também. Porque aí você vai tá segurando ali no lugar a sua barriguinha, entendeu? É necessário você colocar a lingerie certa. Se não, não fica bom, gente. Não fica certo. E olha, essa daqui é da Demilos. Mas em qualquer loja aí de lingerie, você encontra essas calcinhas, ó. Ela é... Tem uma compressãozinha a mais aqui no cos, ó. Não é cinta, tá, pessoal? Não é cinta. Não existe isso. Você querer viver sufocada ali na cinta. Não é cinta, não. Você tem que comprar o seu tamanho pra você ficar confortável. Entendeu? É... Por exemplo, essa aqui é M. Eu uso o M, eu compro o M. Então, se você é G, você vai comprar calcinha G. Não tem essa de vou comprar M pra apertar mais. Isso não existe. Você tem que comprar o seu tamanho. Pra você ficar confortável ali na... Pra você ficar confortável ali na roupa, entendeu? E na própria lingerie. Ninguém gosta, né, pessoal? De pôr uma coisa que fica sufocando. Então, a minha é essa aqui, ó. Da Demilos. Eu tenho várias. Eu tenho umas três nesse tom de chocolate. Tenho preta também, ó. Então, conforme a roupa... Aqui, ó. Pra você ver, ó. Demilos. Tá? Então, quer dizer... Mas tem várias marcas. É... Vários. Nas lojas da lingerie tem muito isso aqui pra vender. Então, é o ideal. Às vezes você vê aquela mulher linda. Com aquela cinturinha. Com aquele corpinho. Aquele quadril saliente. Aos truques. E nem é exatamente um truque. É pra chegar tudo no lugar. Pra você ficar bonita na roupa, né, pessoal? E tem também, gente. Os shortinhos. Shortinhos assim, ó. Shortinho eu uso mais com vestido. Por causa das pernas, né? Que aí as pernas ficam... Esse meu é tão velho. Mas tão velho que ele até rasgou aqui, ó. Tá rasgado. Tá? Tá rasgado porque a gente veste ele. Aí dá aquela puxada. E um dia eu fui puxar, rasguei. Esse daqui, pessoal, é tipo... Ele tem muita compressão. Eu até nem gosto muito dele. Porque ele é bem apertadinho. Então, ele tem muita compressão. Ele deixa tudo no lugar também. Só que ele tem muita compressão. O ideal é ter... Vai chegar dois pra mim que eu encomendei na Shen. A hora que chegar eu mostro pra vocês. É um que é calcinha mesmo, sabe? Ele tem as perninhas. Só que não aperta tanto. É mais pra deixar no lugar mesmo. Então, esses com perninha eu prefiro pra usar com vestido. Que aí as pernas não ficam esfregando, entendeu? Deixa tudo no lugar. E não fica as pernas esfregando. Então, você tem que ver, pessoal. Que tudo é questão de bom senso, né? Às vezes você coloca lá a roupa. A roupa não caiu tão bem em você. Porque você não usou ali a lingerie certa, adequada pra aquela roupa, entendeu? Então, tudo é questão de bom senso. E você sabendo usar as peças certas, o seu corpo fica lindo. É você que valoriza o seu corpo. Ou você destrói ele com a roupa, ou você deixa ele lindo. Ontem à noite eu fiz uma torta de frango na janta, pessoal. Sempre no sábado. E eu gosto, assim, de inovar, né? Então, quando a gente não pede lancha, alguma coisa fora, eu faço alguma coisa diferente. Ou um cachorro quente, ou uma torta. Alguma coisa nesse sentido. Então, ontem eu fiz uma torta de frango. Pronto, tô dando uma limpadinha aqui no liquidificador. Que eu faço aquela que... Aquela que bate tudo no liquidificador, sabe? Você bate tudo ali, já põe pra sair, acabou, já faz recheio. Simplesinho. Mas fica boa, pessoal. Não tem mais nada, sabe? Não tem mais nada. Agora, hoje, no almoço, o Thayer já comprou lá um assado, como sempre. Todo domingo tem que comprar assado. Não adianta brigar com ele, porque é sempre assim. Então, ele já comprou assado, depois eu vou fazer só um arrozinho ali, uma saladinha, entendeu? Feijão já tem. Só isso que eu vou fazer. Agora, eu vou dar uma ajeitadinha na cozinha aqui, gente. Porque eu não lavei a louça a janta. Fiquei preguiça ontem. Então, a cozinha amanheceu meio bagunçada, sabe? Então, eu vou dar uma arrumadinha aqui. E não sei se criei comigo, tá? Terminar aqui de limpar o identificador. Vou mostrar pra vocês, ó. Não tem mais nada. Só sobrou esse pedacinho. Mas ficou tão boa que não sobrou nada, gente. Eles gostam muito, sabe? Eu não sou muito enxergada, não, porque eu não sou fã de frango. Pessoal do céu, essa olheira aqui eu não tenho, não, viu? É a luz ali que tá me fazendo ficar com a olheira. Mas não é minha, não. Não me pertence. Ai, ai. Gente, olha aqui da minha horta ali, ó. Depois eu vou lá mostrar a hortinha pra vocês. Vocês sabem o que é isso? Ela deu uma murchadinha aqui, ó. Murchou. É serraia. Vocês conhecem a serraia? A horta tá cheia de serraia. Aí o Tair foi lá, e a horta trouxe pra gente, fez salada. Mas é tão bom, gente. Eu lembro da minha infância na roça, sabe? Nossa, esse... Tô pensando vampiro aqui com essa luz. Aí, melhorou. Eu lembro da minha infância, sabe? Que a gente comia muita serraia na roça. Então, o pai pegava assim, lá no meio do mato, mesmo, que dava muito nos cafés aulas. Tá vendo como sumiu a olheira? É a luz. O pai pegava lá, só chacoalhava assim, pra sair a terrinha. E comia, gente. E tá aí até hoje, com 85 anos. Então, não é... Às vezes, o que te mata não é o que você come. É o que você... Não é o que entra na boca, como diz Jesus Cristo. O que te mata não é o que entra. É o que sai da sua boca que te mata. Entendeu? E isso é uma prova viva. Que os antigos comiam sempre coisas simples. Coisa do mato, coisa da roça, tudo ali. E não... E tinha uma saúde de ferro, né, gente? Também, naquela época, não tinha Aqueles adubos. Aqueles agrotóxicos que tem hoje, né? E isso aqui também, pessoal. Olha, esses tomatinhos aqui, ó. Tudo ali da roça, ó. Tomatinho cereja. Tudo da roça, não. Tô viajando aqui. Da horta. Tudo ali na horta. A gente mudou nessa casa aqui. Já tinha um pé de tomatinho ali. Gente, ele carrega tanto. Você não vence comer isso aqui. Eu nem compro mais tomate. Só como ali da roça. Da horta, não é? Da roça. Então é isso. Vou dar uma arrumadinha aqui. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.